4 pontos na primeira, vamos ver se continuamos assim, a bola parece-me estar mais fresca que os Camarões, mas isto só se vai ver no fim, na fase final, é que nós vamos ver quem é que se vai apresentar mais fresco para ganhar este jogo. E quem mais marca na seleção dos Camarões é o Kadi com 14 pontos na seleção nacional, é o Moraes com 14. Há uma falta, deixa-me cá ver, aí uma situação com o árbitro, tive a impressão de ter havido ali uma falta antidesportiva, uma expulsão. E a Anic, e a Anic é expulso? É, expulso. Uma técnica. Ele está a mandá-lo embora. Não, pela sinalética inicial, foi uma técnica. Vamos lá ver. Vamos lá ver. O que é que se teria passado? Vamos lá ver. Vi o Arca fazer a sinalética da falta técnica. Nós queremos que seja só técnica, não é? Mas ele neste momento já tem três. Com a expulsão. Não, se tu estás aí mais perto não consegues dizer o que é que se passa. Mas o Anic está aí para o banco. Exatamente. Acho que a música vire, no ponto em que se encontra, consegue ver que nesta altura há conversa entre o técnico da seleção. Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Mas não houve um sinal como tal. Isto toda a gente viu. Foi expulso. O sinal de expulsão... Olha, foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Exato, foi expulso. O sinal de expulsão não foi exibido. O que é que terá acontecido? O que é que terá acontecido? Palavras, o árbitro. Vamos apurar, Zé Carlos, deixa... Eu acho que ele foi provocar o adingonou, porque ele estava muito próximo. Há outro troca de mimos no primeiro período. No primeiro período, claro. Parabéns, Amor.